Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da minha série de Hervest Moon. Seguinte galera, começando aqui né, aliás, continuando o mês do inverno né, nós começamos no último vídeo. Então vamos lá né, o último vídeo foi mais pra mostrar como é que é o inverno pra vocês aí, pra quem nunca jogou o jogo, não conhece né. Então amanhã eu já vi aqui que vai ser um dia ensolarado tá. Então beleza, eu tô com essas coisas aqui inclusive cara, deixa eu já pegar aqui, acessar o gabinete. Eu quero guardar essas três pedras aqui ó, esses três minérios aliás. Esses minérios vão ser muito úteis pra fazer algumas máquinas de produção aqui na fazenda. Mais pra frente eu mostro pra vocês certinho como é que vai ser. Então vamos lá né, vamos continuar aqui. Nesse dia eu quero experimentar algumas coisas novas né, como por exemplo arrecadar dinheiro vendendo minérios. Então eu vou pegar esse cesto aqui que tá aqui do lado e vou levar lá pra mina de inverno. E todo minério que eu conseguir cavar lá, eu vou jogando no cesto até ele ficar bem cheio. E aí eu vendo tudo pra ver se vai dar uma grana boa. Tá, vamos começar primeiro. Como sempre cuidando dos animais né. E outra coisa também galera, que seria muito bom se eu conseguisse a mina, aliás a Powerberry lá da mina de inverno. Eu acho que eu vou conseguir sim, se eu ficar cavando bastante, ou nesse dia ou no dia de amanhã eu consigo. E vou tentar pegar o... chegar lá na gruta né, pra poder pescar o peixe... O peixe lendário que tem lá. Aliás é o único peixe que dá pra pegar lá né. E... Eu esqueci o nome dele, mas depois eu coloco aí no título do vídeo se eu conseguir pegar né. Inclusive galera, no último vídeo uma coisa que eu acabei não fazendo, que era pra ter feito. Eu acabei não fazendo, na verdade eu nem percebi né. Eu só fui perceber depois, durante a edição. É que a comida de galinha tava acabando cara. E eu não comprei mais. E o problema... Aí ó, já acabou já. O problema é que hoje é domingo, então hoje eu não consigo comprar mais comida de galinha cara. Então, nesse dia algumas galinhas vão ter que ficar sem ter o que comer. Mas como elas estão com uma quantidade boa de corações, não tem perigo de alguma delas ficar doente. Tentar ficar um pouco mais atento com isso daí né. Quem sabe nas próximas vezes que eu for comprar comida de galinha, experimentar comprar um pouquinho mais. E não apenas 99 unidades como eu venho fazendo. Pra ter uma duração maior né. Tá, então eu vou vender os ovos aqui mesmo. E eu já pego o cesto. Tá, eu tô... Vamos ver, eu tô com a enxada aqui, beleza. E tô com a vara também. Então vamos lá. Vou pegar o cesto. Espero que dê certo né. Fazer isso todo dia pra poder arrecadar um pouco de dinheiro durante o mês do inverno. O problema é que daí o mês do inverno, que é um mês bem chato, ele vai ficar bem mais longo né. Já que eu vou fazer esse trabalho todos os dias. Então eu entro aqui dentro. O cesto e tudo. E é o seguinte galera ó. Vou começar a cavar aqui. Vou mostrar pra vocês. Beleza. Essas Junk Horror aqui eu não quero. Não vale nada. Então não compensa vender. Ó, encontrei uma escada. Se eu encontro uma escada dessa, eu tenho que primeiro pegar o cesto e depois descer por ela. Porque senão eu perco o cesto. E aí eu não sei se vai ter outra forma de encontrar, de conseguir comprar cesto depois não. Então beleza. Assim nós, com cuidado né. A gente vai tentando fazer aqui. Ó, essa daqui eu quero. Essa daqui vale 40 golds. Eu vou guardando na mochila. Quando a mochila estiver cheia eu vou jogando no cesto. Ó, essa daqui eu quero. Essa daqui vale 50. E essa daqui né. Ó, até que é bem fácil de encontrar. Pera aí que eu não posso descer. Então tá aí galera. Consegui encontrar a Power Berry. Então vamos ver ó. Agora eu fui pra 6. Então meu personagem já ganha mais um pouco de estamina. Até agora eu joguei 18 itens dentro do cesto ó. Com esses de agora vai pra 27. Então já tá mais da metade cheio já. E eu acredito que eu esteja um pouco depois da metade aqui de profundidade da mina. Ah, encontrei aqui uma receita ó. Enterrado aqui. É uma receita de ketchup. Ingredientes tomate, cebola. E usa o liquidificador de utensílio. E aí tem o vinagre. O açúcar e o sal de tempero. Não vou usar. Então tá aqui galera ó. Acabei de encher a mochila. Eu achei que esse serviço foi um serviço bem chato. Pra dizer a verdade. E aqui eu já cheguei na entrada da gruta ó. Então se eu passar pra cá. Eu chego na gruta aqui. Então beleza. Dois objetivos eu já concluí aqui. Eu já peguei a Power Berry. Já enchi o cesto. Tem alguma coisinha aqui na mochila ainda. E agora eu vou tentar pegar o peixe lendário que tá aqui. Vamos ver se eu consigo. Peguei aí ó. O primeiro peixe lendário aqui do jogo. Aliás não o primeiro do jogo né. O primeiro que eu pego aqui. Nossa tô me enroscando aqui. Então aparece lá né. Não sei dizer se é uma foto ou se é um fóssil dele ali ó. Mas fica registrado aqui no menu. Aqui no meu inventário né. Que eu consegui pegar esse peixe. Então beleza. Os três objetivos estão concluídos. Só falta eu cair fora daqui. E finalizar esse dia. Então beleza galera. Vendi tudo aqui. Só falta vender o que tá na mochila mesmo. E esse peixe aqui eu vou guardar lá no gabinete. Então eu vou encerrar esse dia aqui. Eu vou continuar nos próximos dias fazendo esse trabalho aí. De coletar minério pra vender. Só que eu achei que é uma tarefa meio chata. Meio enjoativa cara. Eu não sei se eu vou fazer essa tarefa todos os dias durante todo o inverno. Vamos ver né. Como é que vai ser. Se eu ver que o dinheiro vai realmente ajudar. Eu até continue. Então beleza. Continuando mais um dia aqui. Mais um dia de inverno. Deixa eu brincar com o cachorro um pouquinho aqui. É bom dar uma treinada nele cara. Porque dia 10 já vai ter corrida de cães já. Tá beleza. Só dar uma suviada. Beleza. Não posso esquecer de comprar comida de galinha hoje. Já vi aqui que amanhã vai ter neve. Ah deixa eu ver né. Quanto de dinheiro que eu fui agora. Eu tava com mais ou menos 4 mil. Até ontem. Fui pra 7 e 16. Legal. Então vamos lá. Cuidar dos animais. Então a plantação de abacaxi já começou a crescer aqui ó. Já começou a aparecer as primeiras folhas aqui né. Então eu vou regar aqui. Depois eu já vou lá pra mina. Pra conseguir mais minério. Porque A poultry farm ainda não abriu né. Então por enquanto ainda não dá pra Pra comprar mais comida de galinha. Então não adianta nem tentar Entrar no galinheiro agora. Os ovos eu deixo pra pegar mais tarde também. Opa já tava esquecendo do cesto já. Então tá galera. A mochila já tá cheia aqui já. Aliás a mochila não né. O cesto. Então vamos vazar da mina aqui. Tomara que eu consiga uma grana boa no próximo dia. Aí logo logo já dá leia pra comprar mais dois animais. Pra deixar no celeiro né. Então tá. Terminar de vender tudo aqui. E aí enquanto isso eu fico esperando dar 11 horas. Pra abrir aqui a poultry farm. Então beleza. Vai dar 11 horas agora. Vamos entrar aqui rapidinho. Conversar aqui com a Lilia. Vou deixar comprado 200 unidades. Pra render um pouquinho mais né. Tá beleza. Agora sim eu posso encerrar. Aliás. Ir lá alimentar. As galinhas primeiro né. Depois eu posso encerrar o dia. Então beleza galera. Já alimentei as galinhas já. Então agora sim eu posso. Encerrar mais esse dia. Aí no próximo dia. Se não tiver nada de diferente. Eu já encerro o vídeo pra vocês também. Beleza. Vamos lá. Cadê o Clayton? O Clayton tá sempre se escondendo. Deixa eu jogar a bolinha aqui pra ele. Esperar ele trazer aqui pra mim. Cara. Tem que dar uma treinada nele. Deixa eu correr um pouco dele aqui ó. Em volta da mesa. Vem meu filho. Vem pra cá. Pra cá. Sai daí. Vem. Vem. Não para não. Vem pra cá. Vem. Ah ele parou. Aí quando ele alcança a gente. Ele para de correr atrás. Tem que subir de novo. Aí. Tá bom né. Deixa eu ver a previsão. Se bem que agora. Ultimamente não tá adiantando muito. Mas amanhã vai nevar. Hoje pelo jeito vai chegar. É o rolo né. Pra fazer algumas receitas. É o Zeca já tá aqui ó. Então eu acho que agora faltam poucos utensílios pra comprar ainda. O que falta pra comprar na verdade? Falta. O forno. A frigideira. Eu não tô lembrado se eu já comprei. Falta os temperos. Fora isso. Eu não tô lembrado se falta mais alguma coisa. E aí depois. Vai por último. Vai vir a Powerberry pra comprar né. Que é um pouco mais cara. 5 mil golds né. O mesmo preço do tempero e do forno. Então beleza galera. Já cuidei dos animais. Vamos então atrás de mais minério. Ah eu não vi ainda né. Quanto que. Quanto de dinheiro que eu tô agora. Fui pra 7,466. É eu acho que foi pouco dessa vez. Tudo bem que teve os gastos lá com comida de galinha. E é o seguinte galera. O inverno. Ele é meio parado né. Ele é um pouco chato por causa disso. Ele é meio parado. Não tem muita coisa pra fazer. Ou pra mostrar pra vocês. Então pode ser que vários dias. Durante o inverno aqui. Eu faça em off. Porque não vai ter muito o que mostrar. Entendeu? É claro que. Durante o ano aí. Conforme eu fui jogando. Teve alguns dias. Que eu fui fazendo em off mesmo. Mas no inverno. Pode ser que tenha um pouquinho mais. Que nem agora. Eu não consigo imaginar nada de diferente. De diferente que pode acontecer. Até o dia 10. Que vai ser o dia da corrida de cães. Então daqui até o dia 10. Pode ser que eu faça alguns dias em off mesmo. Então já fica o aviso pra vocês aí. Então tá galera. Eu tô encerrando aqui. Na verdade eu tô parando mesmo. Eu nem cheguei a encher o cesto. Eu tô parando porque o Zé Grilo já tava começando a cair de cansaço. Mas enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se possível deixa um gostei aqui embaixo. E se inscreva no canal aí. Pra acompanhar os próximos vídeos. Beleza? Então galera. Mais uma vez. Muito obrigado. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Falou!